Música Quem trabalha em grandes alturas precisa ficar atento. Já está em vigor a norma que define regras de proteção a esses trabalhadores. O objetivo é aumentar a segurança e evitar os acidentes. Um levantamento do Ministério do Trabalho indica que as quedas são 40% dos acidentes de trabalho. O desafio agora é garantir a aplicação desta norma no ambiente de trabalho. Veja na reportagem preparada pela redação da NBR. Música Trabalhar a um, dois, três, vários metros do chão é rotina para alguns profissionais. Medo sempre tem, né? Porque a gente não pode deixar de ter medo, que excesso de confiança é que trai o perigo, né? Então a gente não pode deixar de ter medo não. Mas a gente está todo cuidado, todo equipamento, todo bacana. E segurança é palavra-chave para quem trabalha em altura. Mesmo assim, os imprevistos são mais comuns do que deveriam. De acordo com o governo, pelo menos 40% dos acidentes de trabalho são quedas. E para tentar reduzir esse número considerado alto, o Ministério do Trabalho definiu requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. Antes, a gente tinha normas de prevenção de acidentes no trabalho em altura para algumas atividades econômicas específicas, para a indústria da construção e para a indústria naval. Agora com a NR35, essas regras passam a valer para qualquer empresa em que os trabalhadores exerçam suas atividades a uma altura superior a dois metros em que haja risco de queda. Música Essa norma traz novos procedimentos, ela é focada muito na gestão de segurança e na capacitação de todas as pessoas que vão trabalhar em altura. As empresas tiveram seis meses para se adequar até que a norma entrasse em vigor. Este empresário, que tem nove funcionários especializados no trabalho em altura, conta que investe em treinamento e o retorno é não ter registrado nenhum acidente. Os funcionários, eles são treinados oito horas para a área teórica da NR35 e também oito horas para treinamento prático, para que eles tenham maior segurança para a execução desse serviço. O Ministério do Trabalho vai monitorar o cumprimento das determinações. São três mil auditores em todo o país. Só no ano passado foram 130 mil fiscalizações. O técnico em segurança do trabalho dá as dicas. As empresas vão ter que se adequar mais na questão de treinamentos, fazer os exames admissionais mais específicos para o trabalho em altura e utilizar os equipamentos que são mais obrigatórios com relação a esse tipo de trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto